Mãe Sol, Mãe Sol, Mãe Sol, eu sou eu, Ani. O que você tá fazendo aqui, Mário? Eu sabia que eu ia te encontrar aqui, eu sabia. Vai daqui, Mário. Vim? Eu vou acabar com essa sua mania de mandar flores pra todo mundo. O que você vai fazer? Vou cortar suas mãos fora, Mimia. Tô louco! Por que você tá fazendo isso, hein? Você tá falando das flores? Eu não sei, não me expulsou muito tempo, eu não sei. Vai embora. Deixa de ser soça. Eu vou cortar essas suas mãos fora, Mimia. Socorro! Socorro! Isso é pra você aprender a não mexer mais comigo. Bandido assassino! Ai, meu amor, tá doendo muito. Tá doendo muito, fala comigo, Chico. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus.